Oi, pra começar, Exu não é o Diabo. Eu sou Isabel. Eu sou Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida de Alvo. Então a gente teve que dividir em 5 partes, galera. 5 partes, isso mesmo. E como nós não vamos ficar aqui fazendo uma intro pra cada vídeo, vocês vão ver essa mesma intro em todos os vídeos, tá? É só pra explicaçãozinha básica do que tá acontecendo. Bom, o que a gente veio deixar claro pra não misturar nos vídeos é Orixá e Signo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não são a mesma coisa, eles não tem nada a ver, tá gente? A gente só está fazendo uma analogia de estereótipos de Orixá pra Signo. Então antes de começar a assistir todo o vídeo e já procurar seu signo... Se inscreve no canal, por favor. Então já deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo. Próximo signo, seguindo a ordem... O leão, que seria representado por Xangô... O que nem bá, que nem bá, lá ou sei... O que nem bá, que só lá eu ajudo lá o que... O que nem bá, que nem bá, lá ou sei... O que nem bá, que só lá eu ajudo lá o que... E eu a... Signo regido pelo sol, elemento fogo. O lado, Xangô. Coberto de autoafirmação e orgulho, o herói pensa que sua força e valentia é o suficiente para vencer. Miranha, miranha, melhor super herói que tem, miranha. Nada nunca é suficiente para Leão, justamente porque este busca o sentido de sua existência ao olhar duramente em seus próprios olhos. Parece que tem um sutiã da Madonna por baixo. Um vestido que parecia uma concha foi ridículo. Possuem um senso de justiça diferenciado, e por isso, muitas vezes, não são compreendidos. Eu acho que está na hora da gente fazer justiça. Então, muito forte. Não, eu te dei tanto. Não. Eu não consigo. Não consigo, isso é muito lado. Não, eu preciso do bata, mas tipo assim, um tapa de verdade, cheio. Eu não consigo. Não, eu quero. Não, de jeito nenhum. Por favor. Assim como o fogo, em ambos os casos, quando o vulcão entra em erupção, saem do pé, pois são bem entusiasmados. Oi? Oi? O que você está vendo aí? Jaca. Você não está vendo que é maçã? Vocês estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois. Oi? Dois. Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não. Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É dois. São extremamente vaidosos e leais. O lado, e eu há. São dominadoras e muito desconfiadas. Severas e muito saudáveis. Quero ser uma família. E eu não vou puxar o saco de ninguém para conseguir mais nada. Você não vai mais trabalhar? Não. Daí é da minha conta. Entendi. Porque eu cuido da minha vida. Claro. Isso. Eu tomo conta da minha vida porque eu não tenho o que explicar se eu vou trabalhar ou não vou trabalhar. Daí é uma coisa pessoal minha. E eu vou... Você está brava? Não, querida. Não estou brava. A questão é a seguinte. Não é. Não, não é tadinha. A questão é que, inclusive, com você... Dificilmente vão se interessar por assuntos banais. Já procurou alguma vez hotel na internet? Eu estou obrigado a falar. No auge de sua expressão, se torna um incrível criador, de ânimo forte, vital e apaixonado. Oh, mas é maravilhoso! Que tonalidades lindas! Oh, mas que vigor e profundeza de espírito! Mas isso é um trabalho de um grande mestre. Notem como é natural. Uma cobra e um leão. Que sabem ser traiçoeiros quando querem. Mas isso não significa que sejam sempre. Sabem com quem devem andar e sempre onde pisar. Próximo signo, virgem. Seria representado, claro, por ele mesmo que vocês estavam pensando. O chagueano. O dure, o dure, o ira lá, é mamá joxa guiá. É mamá joxa guiá. É mamá joxa lufã. O dure, o dure, o ira lá, é mamá joxa guiá. É o dure, o dure, o dure. É um signo regido por Mercúrio. O elemento é terra. Lado Oxagia. Pessoas extremamente críticas, principalmente com elas mesmas. Já de embaixo, uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Cara, já, já, já o que passa, hein? Você já fala de turma, você faz nada. O rosto é ouvido, é um cara bem formado. Você está certo, então? Parabéns. Obrigado. Educados e autoritários. Você é vergonha da profissão! Cara a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Dificilmente se abrem, pois tem medo de se entregar e de se machucar. Onde será que ele está, velho? Onde será que ele está? Fica em pé, fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Ae, de costa, de costa. E isso, de boa. De boa. De boa. Tudo bem, tudo bem. Organização e perfeccionismo é genética. Observam o mundo com uma luta. Querem manter tudo funcionando de uma forma prática e sem complicar muito. Signo de terra, que gosta do que é palpável e concreto. É hoje que nós ralamos no concreto outra vez. Bitoneiro ok, cimento ok. Brita tá ok, areia tá ok. Brota aqui na obra pra você ver que o trem é feito. Em sua maioria são violentos e desconfiados. O lado obá, de virgem. Geralmente, encontra compensação para as frustrações sofridas em sucessos materiais. E eu, na pobreza, conversa essa, eu sou rica. Eu sou a rainha. Onde a sua felicidade de ganho e o cuidado de não perder seus bens se tornam garantias de sucesso. Suas tendências que são para o feminismo ativo, virgem representa a força da mulher, de cuidar da sua origem. A terra, sabendo o que carrega essa força em si. Não sabe lidar muito bem quando as coisas saem do que estava escrito em seu script. Música 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 Música